Bom, boa tarde. Eu sou, como o Iozio já apresentou, Cândida Leite, orientada pela doutora Liana Anderson. E hoje à tarde vou apresentar para vocês a minha defesa de dissertação, que foi intitulada Impactos Ambientais Associados ao Uso do Fogo na Tríplice Fronteira Amazônica entre Brasil, Peru e Bolívia. Bom, estudos mostram que entre as últimas décadas houve uma tendência de aumento a ocorrências de incêndios ao redor de todo o globo. Esses episódios chamam a atenção da mídia internacional e expõem a magnitude desse problema. Para se ter um exemplo, entre a década de 1980 e 2020, foram detectados pelo menos 8,6 milhões de hectares queimados ao redor de todo o globo, sendo que 67% desse total foi ocorrido entre 2019 e 2020, no último grande incêndio que assolou a Austrália. E aí, quando a gente fala da Amazônia, essa preocupação é ainda maior, uma vez que, como sabemos, qualquer mudança na paisagem da maior floresta tropical do mundo reflete direta e indiretamente na dinâmica da atmosfera local e global. Então, Fonseca e colaboradores, em 2019, traz esse estudo, mostrando que, se continuarmos em um cenário de alta fragmentação, como o de hoje, a probabilidade relativa do fogo pode aumentar entre 20% e 53% até 2100. E aí, eles traduzem também que a vegetação secundária, ou seja, a vegetação regenerada após o desmatamento, ela apresenta uma alta contribuição na performance de predição, o que indica uma importante relação entre o desmatamento e a ocorrência da queimada na vegetação. E isso entra, então, num ciclo muito importante, que é o ciclo que ocorre entre o desmatamento, seguido do uso do fogo. Ele gera um acesso, o acesso à floresta, que causa uma degradação e o aumento de bordas de floresta. Isso gera uma redução na evapotranspiração e também uma redução da precipitação do local. Essa redução da precipitação, ela vai estar diretamente ligada a mudanças no padrão climático local e vai causar também uma extensão na estação seca. E isso provoca também a predisposição ao escape do fogo às áreas de floresta. E dentro desse ciclo maior, nós temos também um ciclo menor, que está diretamente ligado à degradação do fogo, desculpa, à degradação e o aumento de bordas ao escape do fogo para áreas de floresta. E o contrário também ocorre. E aí a gente recomeça o ciclo, né? E temos também, quando ocorre esse escape do fogo em área de floresta, uma parte muito grande de material particulado é emitido para a atmosfera. E aí ocorre que um aumento muito grande de internações e mortalidade por doenças respiratórias nessa época do ano. E também muitos transtornos por conta de acidentes de trânsito, seja via terrestre ou aéreo, por conta da grande quantidade de fumaça na atmosfera. E aí essa emissão de material particulado também está relacionada com as mudanças no padrão climático. Então tem todos esses problemas. E aí a região de estudo, então, ela é chamada de MAP. Essa fronteira, né? Que foi falada, ela é uma região MAP. Por que região MAP? O M, ele vem de Madre de Dios, que é no Peru. O A, do estado do Acre, no Brasil. E o P é referente à localidade de Pando, na Bolívia. Então, a ideia de criar-se essa região MAP surgiu em 1999, com ideias de acadêmicos e pesquisadores, a princípio, né? Almejando uma integração político-administrativa para que se alcançasse uma conservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável para a região. Então, a partir da expansão, da ocupação da região, foram observadas a intensificação das relações comerciais e a intensificação também do intercâmbio dos serviços de saúde e educação, principalmente nas regiões mais fronteiriças ali das localidades. Então, a área de estudo, ela se estende com uma área de 31,9 milhões de hectares. Com 91% dessa área formada por florestas, predominantemente vegetação úmida, com 35 unidades de conservação e 96 territórios indígenas. Mas aí a gente se pergunta, né? Mas por que estudar essa região MAP, né? Bom, essa região, ela é o foco principal do projeto MAP Fire, que é o projeto ao qual eu faço parte durante o mestrado, e ele é subsidiado pelo Instituto IAI. E, mais além disso, é um local que precisa de muita atenção, uma vez que anualmente são detectados milhares de hectares queimados, principalmente em anos marcados com eventos de seca, né? Como a gente pode observar aqui, 2005, 2010 e 2016. E, além dos eventos de seca, nós temos também o desmatamento muito elevado, como 2005, nesse pico de 245 mil hectares desmatados. A gente passa por um período mais brando, que volta a aumentar em 2016, com outro pico em 2017, com 158 mil hectares desmatados. E aí, apesar da região já apresentar uma integração, né? Entre a sociedade civil e as instituições que dialogam, né? Entre si, com a utilização de informações técnico-científicas para mitigar os impactos desses processos, a gente observa que ainda faltam estratégias junto aos setores produtivos e as instituições governamentais, para que esses processos sejam reduzidos. Também é observada a escassez de recursos para a prevenção e controle desses eventos e o pouco conhecimento sobre as práticas de uso e controle do fogo. Então, por isso, nós estabelecemos como problema desta pesquisa o impacto ambiental associado ao uso do fogo na região MAP e a modificação da paisagem em decorrência da queima da vegetação. E aí é importante dizer aqui que, como impacto ambiental, nós trabalhamos com a quantificação das áreas afetadas pelo fogo e a recorrência e o que a recorrência desses eventos implica na área de estudo. Para isso, nós buscamos identificar a extensão queimada ao longo do período estudado, que foi entre 2013 e 2019, e, dentro desse período, quais eram os anos mais críticos, identificar a cobertura mais atingida, a recorrência desse fogo ao longo desse período e perceber qual era a relação que existia entre a queimada e o desvatamento. Para isso, nós utilizamos dados de área queimada e uso de cobertura e elaboramos produtos de cicatrizes de queimadas e incêndios, como o FireMap e anomalia de fogo, padrão temporal da queima por classe de uso e cobertura da terra, padrão espaço-temporal da recorrência do fogo e padrão temporal de queima na vegetação secundária. Então, a nossa metodologia, ela se deu em três principais etapas. A primeira, ela consistiu na detecção de cicatrizes de queimadas, né, incêndios, mas antes dela foi necessária uma subetapa que foi a identificação da melhor janela temporal para que a melhor janela temporal fosse utilizada para que tivéssemos resultados melhores, né. Então, aqui a gente observa que o percentual de pixels livres de nuvens entre 2013 e 2019, percebe-se que os meses com mais pixels sem nuvens são entre abril e outubro, né, tendo aí chegando ao pico de 70% de pixels livres de nuvem em agosto. Então, abril e outubro já seria uma janela adequada para se trabalhar, né, mas nós identificamos que só no mês de novembro do ano de 2019 houveram 660 focos de calor nesse mês. Então, nós achamos adequado inserir esse mês também na análise e aí passamos para um segundo teste. Nesse segundo teste, nós calculamos, definimos algumas janelas temporais, né, desde janelas mais conservadoras, como junho, setembro, outubro e novembro, até algumas janelas mais amplas, como maio, setembro, outubro e novembro e abril a novembro. Então, nós calculamos a área imagiada, ou seja, a área com pixels livres de nuvem dentro dessas janelas temporais e a área detectada, a área queimada detectada dentro dessas áreas. E aí, nós fizemos a razão entre esses valores para ver qual era o indicador, né, de melhor janela temporal. Então, nós chegamos ao... A melhor janela temporal seria entre abril e novembro, com 77% de indicação e passamos, então, para a etapa de, realmente, detecção de cicatrizes de queimadas e incêndios. Ela foi feita totalmente dentro do Google Orfendine e esse processamento lá dentro nos deu bastante velocidade de processamento. A primeira coisa que nós fizemos lá dentro foi aplicar, né, as máscaras utilizando a banda de pixel de qualidade, a banda de qualidade do pixel, desculpa, das imagens Lens 75 e Lens 78 para excluir áreas de sombra, de sombra de nuvem, sombra de nuvem, né, e também utilizamos a classificação do MapBiomas Amazônia para cada ano, no caso de detecção, né, para excluir áreas de rios, gelo e áreas sem vegetação. Esse processo de exclusão dessas áreas era para reduzir possíveis erros de comissão, né, nessas áreas que não iriam queimar ou erros de comissão aí nas áreas de nuvem, sombra de nuvem. Então, nós fizemos também uma coleta de amostras para entender a distribuição dos valores dos índices espectrais que seriam utilizados. Essa coleta de amostras foram 1.200 amostras, sendo dois conjuntos de 600 amostras, um para áreas de florestas e um para áreas de terras produtivas. esses dois conjuntos eram divididos em três conjuntos, sendo 200 amostras para a área queimada nas imagens de pós-queima, 200 amostras para a área não queimada também em imagem de pós-queima e 200 amostras em imagem de pré-queima. Com esse conjunto, nós podemos identificar a distribuição dos índices espectrais, né, e aí a gente conseguiu perceber, por exemplo, que o NBR tinha melhor desempenho em separar as amostras de área queimada e não queimada do que o NBR2. E o mesmo acontece com a Bandanir e o MIRB. O MIRB tem um desempenho muito baixo na separação das amostras entre a área queimada e não queimada. Então, por conta disso, nós decidimos por testar duas metodologias. Desculpa. Então, nessa parte, nós utilizamos nosso teste, né, que levou em conta apenas os valores, os índices NBR, o índice NBR e a Bandanir e as suas diferenças temporais e testamos também a metodologia com base na metodologia de Caxilho e colaboradores em 2020. Então, na nossa metodologia, nós utilizamos os valores máximos de NDVI para identificar as imagens de pré-fogo e os valores máximos de NBR para identificar as imagens de pós-fogo. Em seguida, os valores de NBR e da Bandanir eram extraídos das imagens, né, assim como a diferença temporal desses índices. Por último, era feita a classificação preliminar e aí nós passamos a chamar o produto de FireMap. Na parte da classificação de Caxilho, a única diferença era que para separar o mosaico de pós-fogo, em vez de usar o NBR, era utilizado o NBR2 e na parte de extração dos índices, além de usar o NBR e a Bandanir, utilizou também o NBR2 e o NIR. Então, a partir de agora, nós também chamamos o produto de produto Caxilho. Então, a seguir, nós fizemos a inspeção desses resultados para comparar, né, e ver qual era o melhor resultado para seguir adiante na pesquisa. Para isso, nós utilizamos focos de calor dos satélites Góes, Água, Terra, NPP e NOA dos anos 2010, 2015, 2018 e 2019, principalmente para sanar dúvidas acerca de cicatrizes que a gente observou que eram relevantes nas áreas que apenas o produto FireMap observava, como essa cicatriz vermelha aqui foi detectada apenas pelo produto FireMap e essas cicatrizes menores em azul foi observada apenas pelo produto Caxilho. Então, para ter certeza de qual cicatriz era de fato aonde queimou, foi feita essa comparação com os focos de calor, tendo eles como verdade. Então, a gente observa que onde tem a cicatriz detectada pelo FireMap realmente tem focos de calor tanto de 2015 como 2018 e 2019. Aqui uma imagem de 2019, a gente pode observar que a área está bastante atropizada. Então, nós concluímos que o FireMap apresentou 72% de concordância, a cicatriz do FireMap apresentou 72% de concordância com os focos de calor, enquanto o produto Caxilho apresentou apenas 62,8% de concordância. Isso demonstrou que a utilização de mais de um índice com características e poder de separabilidade diferentes acaba por ocasionar erros de omissão em vez de melhorar a classificação. Então, nós passamos para a comparação do produto FireMap com os outros produtos. E aqui, nós podemos perceber uma grande limitação que os produtos globais, por exemplo, como o Global Fire, o MCD64A1 e o Fire CCI, tem em detectar cicatrizes na área de estudo. A gente observa que a detecção deles é muito menor comparada com a detecção, por exemplo, do mapeamento feito pela Universidade Federal do Acre com o nosso produto FireMap e a detecção até mesmo do produto Caxilho. Feita a decisão pelo produto FireMap, nós seguimos para a parte de avaliação do produto. Para isso, nós utilizamos o mapeamento feito pela Universidade Federal do Acre, visto que ele foi o que mais se assemelhou com o nosso produto. Esse mapeamento deles utilizam imagens do satélite Lantz 7.8 e fazem uma classificação supervisionada e após a classificação supervisionada corrigem os possíveis erros de forma manual. A única diferença é que, como eles fazem apenas a detecção em áreas que já foram desmatadas, eles não identificam incêndios florestais. Então, foi necessário fazer o corte, o recorte das cicatrizes que foram identificadas em áreas de floresta com base no dado de uso e cobertura do MapBiomas e foi feito a mesma coisa com o mapeamento deles para que as duas classificações fossem realmente comparáveis. Então, nós fizemos a comparação com o software MapComparsion Kit de acordo com a metodologia implementada dentro do software, que é o mapa fuzz numérico, onde zero indica nenhuma similaridade entre os mapas e um indica total similaridade. nós observamos que 74% houve 74% de similaridade entre os mapas, sendo que, no total, houveram 66% o mapa apresentou 63%, 66% da área apresentou total concordância, ou seja, 66% da área apresentou índice de similaridade igual a 1. Além disso, a gente observa algumas áreas com erro, com índice de similaridade próximo a zero, essa parte aqui mais na região leste, mais próximo de Rio Branco e na região sul, e ela está muito relacionada com a quantidade de nuvens no local, que a gente observa aqui nesse mapa de quantidade de pixels cobertos por nuvem, coincide muito com as áreas de nuvem entre 60 a 95 pixels cobertos por nuvem, tanto na região sul quanto na região leste. Então, realmente, nós percebemos que quanto menor a quantidade de nuvens, maior vai ser a performance do produto. para a parte de elaboração de produtos com o FireMap, nós utilizamos o produto para entender a recorrência da queima na vegetação, na área de estudo. Para isso, nós avaliamos, por exemplo, o primeiro ano, se um pixel era identificado com queima, olhava-se para o ano anterior, se ambos apresentavam queima, esses rasters eram somados, então, o raster resultante ia apresentar um pixel com o total de duas queimas. Se o pixel tivesse queima em apenas um dos anos, o raster ia apresentar um pixel com valor 1. Se não apresentasse nenhuma queima em nenhum dos anos, então, não apresentaria e apresentar um pixel com valor 0. E assim sucessivamente, até chegar ao raster final, com todos os valores de recorrência ao longo da série de estudo. Nós também estudamos a contribuição de área queimada por tamanho de cicatrizes, nós calculamos a área das cicatrizes identificadas, separamos ela em tamanhos específicos, em intervalos de tamanhos de polígonos, e aí, desculpa, separamos essas cicatrizes em intervalos específicos de tamanhos de polígonos, e fizemos as formas para identificar aí a contribuição dessas áreas separadas por esses tamanhos de polígonos. Então, também fizemos a análise da anomalia do fogo, onde a área queimada mensal foi aplicada na equação de anomalia, de modo que a anomalia é calculada da seguinte forma, a área queimada do mês I é subtraída pela média de área queimada do mês I para todo o período, e dividida pelo desvio padrão de área queimada desse mês I para todo o período. E aí, a segunda parte, a terceira parte, no caso, a terceira etapa de metodologia, nós integramos os dados de FireMap com os dados do MapBiomas, e aí nós trabalhamos com a queima, por classe de uso e cobertura da terra, a princípio fizemos uma reclassificação, e todas as classes, as 11 classes que foram identificadas pelo MapBiomas foram reduzidas em cinco classes de acordo com a metodologia de Silva Junior e colaboradores de 2019. Os mapas de FireMap, o produto, e uso de cobertura da terra foram relacionados de modo que, quando um pixel era identificado com a informação de queima, era olhado para o raster de uso e cobertura da terra, e de modo que o raster resultante ia carregar, então, uma informação de queima com o valor da classe de uso e cobertura da terra. Na parte de recorrência da queima, nas diferentes classes de uso e cobertura da terra, foi feita também uma reclassificação, só que dessa vez de uma forma binária, de modo que as classes eram reclassificadas de forma binária, de forma que, vamos supor, se eu queria trabalhar apenas com terras produtivas, então, todas as outras classes eram colocadas como valor zero e apenas as classes de terra produtiva era estabelecida o valor U. Aí, nós calculamos a idade dessas classes afetadas, e utilizamos apenas as áreas que as classes tinham 16 anos de recorrência, de idade, para usar apenas as áreas com classes consolidadas. E aí, nós fizemos a integração entre essas duas variáveis, as classes e a recorrência da queima de forma bem semelhante como foi feita com o uso de cobertura e o FireMap. Na parte da vegetação secundária queimada, nós utilizamos a reclassificação binária também feita para a formação florestal, onde floresta seria 1 e não floresta seria 0. E utilizamos os dados do FireMap e vegetação secundária, da mesma forma também que o uso de cobertura da Terra, onde quando era identificado um pixel com queima, era avaliado qual era o valor de idade da vegetação secundária, então o raster final ia carregar o valor de a informação de queima com a idade da vegetação secundária queimada. Então, nos resultados, esse é o nosso primeiro resultado, que é a evolução da extensão queimada ao longo do período estudado. Eu considero que esse é o nosso resultado mais importante, visto que a partir dele nós conseguimos elaborar todos os outros resultados. Esse primeiro resultado, ele demonstra altas ocorrências de incêndio, principalmente a gente consegue perceber, destacar a relação entre os anos de seca, que são 2005, 2010, 2016, 2011, aqui, também, e 2008, como anos de alta na queima, queima acima da média, e também o ano de seca, assim como observado por Brown e Vasconcelos em 2006, Brown em 2007, e Silvio colaboradores em 2018. Bom, esses anos, como eu citei, são os anos de seca, eles são oito anos com a extensão queimada acima da média, sendo que o ano com maior pico é 2005, o valor de área queimada dele supera, é mais do que o dobro do segundo ano com maior extensão queimada, que é 2010, e aí a gente observa que esses cinco anos apresentados aqui, com maior extensão queimada, no gráfico de anomalias a gente consegue perceber que todos os cinco anos também apresentaram anomalia negativa de chuva, como eu falei, a relação entre a extensão queimada alta e a anomalia de chuva, o ano de seca. Então, realmente, uma relação positiva entre essas duas variáveis. Além desses, foram observados quatro anos com anomalias positivas significativas de fogo, e com exceção que são 2006, 2008, 2013 e 2015, e com exceção de 2006, todos esses outros três apresentam anomalias significativamente negativas de chuva, ou seja, anomalias supera, ou abaixo negativas do valor de desvio padrão. Então, além disso, essa anomalia significativa de chuva, também é importante destacar que dos seis anos de anomalia positiva significativa de fogo, ou seja, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 e 2015, apenas três deles também apresentaram comportamento anômalo significativamente negativo de chuva, o que demonstra que o evento de seca não precisa ser tão drástico para causar efeitos catastróficos de queimada, como é o caso de 2005, por exemplo, que é o ano com maior anomalia de fogo, mas não teve anomalia negativa significativa de chuva. Isso a gente também tem que chamar atenção, por exemplo, a 2019, que foi um ano com anomalia negativa de chuva, apenas em um mês, mas teve uma grande área queimada, né, e anomalia alta de fogo, mostrando aí que provavelmente o evento de as causas antrópicas do fogo, as causas, desculpa, as causas do fogo foram muito mais antrópicas do que por conta realmente do efeito do fogo, do efeito da seca. Então, aqui, o padrão temporal de área queimada nas classes de uso e cobertura da terra, a gente observou que ao longo do período temporal estudado foram 2,745 de 4 milhões de hectares queimados em terras produtivas, isso equivale a 71% de toda a área queimada, sendo que apenas 22,7% de toda a área queimada foram em florestas. Em contrapartida, foi observado um aumento da queima de florestas em anos secos, como em 2005, 2008, 2010 e 2011, a gente observa que a área de floresta, ela aumenta significativamente em relação aos anos de normal climatológica. 2008, por exemplo, teve 51% a mais de floresta queimada do que em 2007. e aí isso é importante porque Libonacci, por exemplo, traz uma discussão até polêmica sobre os efeitos da seca na... não serem tão catastróficos assim nos impactos do fogo, né? Ela fala que o ano de 2015 não apresentou tanto impacto na cobertura como os últimos anos de... os outros anos de seca. No entanto, como foi observado nos gráficos de anomalia de fogo e de chuva, os efeitos de seca de 2015 só tiveram início apenas no final do ano na região do MAP, né? Eles só começaram a ser sentidos no final do ano de 2015, quando a gente tem um pico na anomalia de fogo em novembro de 2015. E eles começam a ser fortemente sentidos mesmo em 2016. Então, é como se esses impactos que foram sentidos tanto em 2015 quanto em 2016 fossem ambos decorrentes à... 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 à causa da seca de 2015, né? Então, se nós somarmos os impactos desses dois anos daria números muito mais altos do que o... do que o impacto causado pelas secas de 2010 e 2011. Além disso, nós temos, né? Os esforços para a conscientização e redução dos danos desses impactos que são contínuos. Então, nós esperamos mesmo que esses impactos sejam cada vez menores, o que não significa que estão sendo já. E ocorre também a necessidade, né? de novas políticas. Morello aponta, né? Que há muita necessidade dessas novas políticas para reduzir ainda mais os impactos, principalmente no momento em que estamos vivendo, o momento de pandemia do novo coronavírus, quando esse vírus, ele ataca as vias respiratórias, que é exatamente o... o trato onde é afetado também pelos problemas causados pela fumaça, né? Pela emissão de material particular. Então, são doenças também respiratórias. Aí, Morello também traz que, infelizmente, existe a dependência alimentar desse pessoal que vive disso, né? Dos pequenos agricultores nessa região. Então, infelizmente, eles não podem ficar sem utilizar o fogo para o manejo da terra. Mas aí, ele traz uma sugestão, ele traz uma solução para isso, né? Que seja feito um cronograma do uso do fogo, porque aí você consegue homogenizar, suavizar, né? Os impactos ao longo da estação da seca. Então, na parte de padrão temporal de contribuição da área queimada, né? Nós temos duas análises distintas, que é a área queimada propriamente dita e a... separada por tamanhos de polígonos, né? E o número de polígonos queimados em cada intervalo de tamanho. Com esse produto, nós podemos perceber a variação no tamanho dos polígonos queimados, os quais, eles são majoritariamente de até 50 hectares todos os anos, com exceção em 2015, quando esse padrão ele começa a ser alterado e em 2016 que ele se consolida, a gente pode ver ali a curva, né? com aumento no número de polígonos em todas as classes de tamanhos. E a classe de 50 a 100 hectares, por exemplo, que a gente consegue ver aqui, essa curva, chegando a um pico de aproximadamente 340 hectares, sobrepondo até a classe de polígonos menores, né? Polígonos pequenos, que é a amarelinha ali. A gente observa esse mesmo padrão também aqui em 2019, com uma nova tendência do aumento dessas áreas e quantidade de polígonos queimados, lembrando que 2019 não foi um ano de seca extrema. Então, a conclusão dessa análise é que a predominância na área é de realmente cicatrizes pequenas, com maior contribuição no total de área queimada, entre 67 a 86% das áreas das cicatrizes, né? E os autores Mitnin e Liu, em 2009, indicam que as cicatrizes pequenas, elas estão realmente relacionadas à preparação agrícola, ao manejo da terra, né? Enquanto as cicatrizes maiores e com bordas mais fragmentadas estão relacionadas à queima em floresta. Então, isso reafirma, né? O que a gente viu lá no gráfico de área queimada por uso de cobertura da terra, onde a maior parte realmente da queima na região MAP é nas áreas de terras produtivas. A recorrência da queima na vegetação, a gente observou que ela segue um padrão concêntrico, vindo das bordas com menor, das bordas florestais, né? Com menor recorrência do fogo, até as áreas com maior recorrência do fogo, aparentemente em áreas de terras produtivas. A gente observa também que isso indica um padrão de propagação que vai do centro para as bordas, indicando aí um local de ignição, né? Que é o local onde eles realmente colocam fogo todo ano, com a recorrência do fogo maior de sete vezes, para o local e o local de escape que é ali nas bordas, né? Com recorrência de fogo menor do que duas vezes. Claro que isso salva algumas exceções, né? E aí, com esse padrão de recorrência da queima na vegetação, a gente observa realmente uma alta recorrência predominante em terras produtivas. Parece que tem um exemplo, observando áreas com dez anos de recorrência, observou que houveram 1.818 hectares em terras produtivas com dez anos de recorrência, enquanto apenas 185 hectares em formação de não floresta e meio hectare em formação florestal. Então, mais uma vez, realmente o fogo que ocorre em floresta é realmente do escape desse fogo que é utilizado para manejo, né? Apenas 93% das florestas queimaram, desculpa, 93% das florestas queimaram apenas duas vezes durante toda a análise do estudo. Aqui, entendendo a relação entre o desmatamento e a queima, a gente observa que a maior proporção de vegetação secundária queimada em relação à floresta queimada foi em 2016 e 2019, apesar de ter uma grande variação, a gente observa aqui entre o período, houve maior contribuição em 2016 e 2019, sendo que em 2016 esse montante alcançou 11.600 hectares de vegetação secundária queimada e em 2019 esse valor chegou a 16.000 hectares, sendo que em 2019 dos 25% de incremento na área queimada, 49,8% ocorreram realmente em vegetação secundária. E aí, com a evolução da queima na vegetação secundária separadas por idade, a gente consegue verificar que a dinâmica segue o padrão de queima da região com percentuais mais altos até 2008 e picos em anos de seca. Observa-se que em 2005, a vegetação secundária com dois anos de idade queimou 2% a mais do que a de um ano e esse padrão se repete em sete anos da série. Além disso, essa análise também mostrou que 48,2% da vegetação secundária queimada correspondem a estágio de regeneração de um a três anos de idade, o que é muito importante para, inclusive, atividades de prevenção, saber quando que esse tipo de vegetação vai queimar para se trabalhar dessa forma. E é importante falar aqui também que a ausência da idade de um ano em 2019 é em decorrência da própria metodologia utilizada no mapeamento do uso em 2019. Então, nas considerações finais, a nova metodologia nós observamos que para o mapeamento automático de cicatrizes ela trouxe uma eficácia na identificação de locais queimados com detecção mínima de meio hectare. houve realmente uma consistência de dados históricos propiciando o entendimento de padrões da ocorrência e da recorrência também da queima da região. Também permitiu a caracterização e a quantificação da ocorrência e da recorrência do fogo nas diferentes classes de uso e cobertura da terra. Os dados do MapBiomas Amazônia também trouxeram bons resultados na identificação da vegetação secundária e nós acreditamos que esses resultados vão contribuir bastante para as estratégias e os planejamentos de atividades articulados pelo MapBi contribuindo para os ajustes das informações técnico-científicas já utilizadas por eles. A grande dificuldade que foi encontrada ao longo do estudo realmente foi a incidência de nuvens na região. Acredita-se que em uma área com menos incidência de nuvens o algoritmo vai ter uma performance melhor para as perspectivas futuras. Espera-se aplicar realmente o algoritmo em outras áreas e automatizar essas metodologias de recorrência e caracterização das classes de uso e cobertura da terra afetadas pelo uso do fogo para que possa ampliar o acesso a esse tipo de informação e auxiliar nas tomadas de decisões para implementação e ações de monitoramento e prevenção. Agradeço com essa frase de Annie Easley que diz que você pode fazer tudo o que você quer basta trabalhar para isso. Agradeço ao INPE a CAPES pelo financiamento ao TRIS e ao MAPFARE pelo acolhimento meu e-mail está aí. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Obrigada.